O Beraba no Triângulo Mineiro ganhou hoje um importante título. A cidade foi reconhecida como Geoparque Mundial da Unesco, pela sua importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. Além da preservação da memória, o reconhecimento também vai ajudar a fomentar o turismo na região. O resultado foi recebido em clima de festa por meio de um telão no Centro Administrativo da Prefeitura e anunciado em tempo real pelos representantes da Unesco, direto de Paris. O reconhecimento é concedido levando em conta a relevância internacional, com base em um conceito de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. O município mineiro é o sexto brasileiro a contar com esse reconhecimento internacional e o primeiro do estádio. Chegamos com o reconhecimento de Uberaba em todo o seu território, como parte da rede Geoparques da Unesco, reconhecendo não só a riqueza geológica, mas também a importância cultural da presença do Zebu e da religiosidade de Uberaba, a Casa de Chico Xavier, a importância da religiosidade para a nossa cultura. Fico feliz com esse esforço conjunto que envolveu, na largada, a academia, depois se juntou esse esforço à Prefeitura Municipal, vem se somando à BCZ, por fim, o SEBRAE, e espero que sirva de exemplo, mas mais do que isso, que sirva de passo inicial para aquilo que Uberaba tem a entregar para o triângulo mineiro e para Minas Gerais, se transformando no destino turístico consolidado pela ciência, pela cultura, não apenas pelo que a gente já tem de riqueza na nossa cidade. O título trará ao município, ao Estado de Minas, benefícios como a promoção do turismo sustentável, bem como o crescimento da economia e do empreendedorismo local. Existem, no mundo, agências especializadas nesse tipo de turismo, que são as chancelas da Unesco. Sejam as chancelas com o patrimônio da humanidade, sejam elas ambientais, e no caso do Geoparque de Uberaba, de uma forma inusitada, que transcende as outras todas, quando relaciona a espiritualidade com o Chico Xavier, o Zebu e também a paleontologia. O papel do Estado de Minas Gerais, nós já estamos fazendo isso com a Prefeitura de Uberaba, que tem estado presente nas nossas feiras, é vender o produto. Ou seja, o produto agora está pronto, a Unesco também faz isso, mas nós precisamos colocar na prateleira, como nós chamamos o turismo. Isso significa levar nas feiras internacionais, isso significa reunir com os operadores, ou seja, aqueles que vendem o destino turístico de Uberaba. Isso significa também marketing e promoção turística, e é nesse contexto que o governo de Minas, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, podem participar, e não somente nós. Esse momento aqui dessa coletiva, a imprensa, mostrar o Geoparque, e continuar mostrando, nós vamos automaticamente consolidando o primeiro Geoparque no Estado de Minas Gerais, no cenário do turismo nacional, internacional e também no cenário do turismo de ciência. Isso é muito importante termos aí como diretriz para a estruturação do destino turístico, Uberaba, Geoparque de Uberaba. Pois é, como vimos para ganhar esse reconhecimento todo, a história da cidade, conhecida como capital mundial do gado zebu, sua importância para a paleontologia, e até as raízes da espiritualidade fomentadas por Chico Xavier, foram consideradas pela Unesco. Acompanhe os detalhes na reportagem especial do repórter Carlos Augusto Soares, com imagens de Sandro Romero. Para começar esse mergulho na história dos primeiros seres vivos que habitaram o planeta, vamos conhecer Peirópolis, um parque que fica a 25 quilômetros da cidade, numa comunidade rural de mesmo nome, onde vivem cerca de 350 moradores. Peirópolis concentra preciosidades que orgulham Uberaba. Peirópolis começou a se desvaziar, porque não existia caieira, não existia mais pesquisa e quase entrou num processo de extinção. E aí, pessoas daqui procuraram o Departamento Nacional de Produção Mineral no Rio de Janeiro e com a ideia de que eles queriam retomar os trabalhos do Praes e montar um museu para que fosse exposta a esforça. Faz praticamente 33 anos que ocorrem essas atividades de pesquisa, ensino, conservação, turismo no município de Uberaba. E ao percorrer o museu nesta viagem pela paleontologia, o visitante também pode acompanhar de perto parte do trabalho que é feito pelos pesquisadores. Pode conferir como é feita as análises dos fósseis que foram encontrados até nas mais recentes escavações. João é o biólogo que prepara os fósseis que ainda vão passar pela aprovação dos paleontólogos. Essas pessoas identificam essas rochas que têm esse potencial para ter um fóssil nelas, né? Geralmente aparece um fragmento ali na rocha durante a construção e eles trazem aqui para o museu. A gente recebe esse material e o nosso trabalho então é retirar esse fóssil da rocha, né? Que na verdade é um trabalho que demanda uma certa paciência, né? Porque a gente tem que ir trabalhando com bastante cuidado para não danificar o fóssil, que é a parte importante aqui do trabalho. Da área rural seguimos para a cidade em busca de conhecer um dos geossítios mais recentes. Mas na área urbana? Calma, vamos explicar melhor. Olha, de acordo com os pesquisadores, o Beraba está localizada numa área de formações rochosas de cerca de 80 milhões de anos. Não é à toa que aqui na cidade, mesmo no perímetro urbano, é possível encontrar muitos fósseis de animais pré-históricos que habitaram a região. Quer dizer, cada obra ou edificação que é feita na cidade pode guardar muitas surpresas? É o que explica o professor e paleontólogo Tiago Marinho. Bom, o Beraba está sentado praticamente em cima de um sítio paleontológico. Aqui ocorrem rochas da formação Beraba, que tem uma idade por volta dos 80 milhões de anos, dentro do perímetro urbano. Então é muito comum que quando é feita alguma interferência nessas rochas, por uma escavação de um condomínio, uma abertura de avenida, a perfuração de um poço, se deparem com os fósseis. Pré-história, agropecuária de excelência e a busca pela espiritualidade. A logomarca do Geoparque traz todos esses símbolos. O foco de um Geoparque é sempre esse, né? Ele tem um triplé que deve ser trabalhado. Então é sempre a conservação, a educação com foco no desenvolvimento socioeconômico. E esse desenvolvimento socioeconômico vem principalmente através do turismo, né? É um marco para a história de Beraba. Eu estou dizendo que em termos de desenvolvimento, nós vamos ter geração de emprego, renda, antes e depois do Geoparque. Para saber mais sobre o Geoparque Beraba, é só acessar a página geoparqueuberaba.com.br.